Olá, amigos, tudo bem? Hoje é um dia muito especial. É que eu tô adiantando, sabe? O carnaval é pra março, mas eu vou adiantar. O homem da santa. O homem sempre, amanhã, vai ter carnaval. Ele sempre se arruma, vai deitar com a roupa do carnaval e deita para dormir. E depois ele vai estalhando. E depois, com o seu chocalho. Porque ele leva o chocalho no dedo e vai batendo no tambor. Ele sempre levava lá. Mas, um dia, não tinha carnaval. Ele não sabia por que não tinha carnaval. Foi lá perguntar para o chefe. O chefe disse que era muito estranho, que não tinha muita gente aqui. Mas, ele continuou dançando. Tinha um monte de gente na plateia. E ele com o tambor e o seu chocalho batendo e tocando. E aí, o pessoal adorou. Deu os palmas e jogou flores. Jogou tudo o que tinha na sua bolsa. Jogou dinheiro. Jogou um saco de dinheiro. E quando chegou, derramou. Derramou tudinho. Porque estava muita coisa, gente. De dinheiro. Tinha dinheiro para cá. Tinha dinheiro para lá. Tinha dinheiro para cá. Tinha dinheiro para cá. Ele ia no banheiro? Tinha dinheiro. Ele ia no quarto? Tinha dinheiro. Ele ia na cozinha, abriu os armários. Só tinha dinheiro. E o que ele aproveitou isso? Para ele comprar sua comida. E assim, o homem do samba ficou rico. Muito rico. Essa é a história do homem da samba. Tchau, tchau. Acordei bem cedo Para conhecer melhor Toda essa natureza e os bichinhos ao redor. Toda essa natureza e os bichinhos ao redor. Moro lá no pé do morro. Moro lá no pé do morro. Logo à frente mora o Zé. Ao lado da Mariazinha Que é vizinha lá do pé. Ao lado da Mariazinha Que é... E aí